Vamos agora ao vivo com a Daye Oliveira. A Daye chega agora trazendo pra gente as vagas de emprego pra esta sexta-feira, né? Como que a gente encerra a semana de oportunidades, Daye? Bom dia pra você! Oi, Ana, bom dia a você, a toda audiência do RCN Notícias. Hoje a Casa do Trabalhador oferece 58 vagas de emprego aqui em Três Lagoas. Entre as oportunidades, há 20 vagas para ajudante de carvoaria, 20 vagas também para ajudante de obras. Também há oportunidades para assistente de vendas, auxiliar de linha de produção, cozinheiro, eletricista de instalações de veículos automotores, fonoaudiólogo em audiologia, instalador hidráulico, líder de manutenção mecânica, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, operador de motoniveladeira, operador de pá carregadeira, três vagas para promotor de vendas e uma oportunidade para vendedor de comércio varejista. Atendimento das 7 às 17 horas. Ainda é necessário o agendamento prévio. Lembrando que ao comparecer na Casa do Trabalhador, é preciso levar os documentos pessoais, RG, CPF, o número do PIS, carteira de trabalho e um comprovante de residência. Eu volto com você aí no estúdio.